Pessoal, uma mulher de 54 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio no fim de semana em rancharia, está internada no Hospital Regional de Prudente. O namorado se matou após disparar três tiros contra ela. Rubens Nakato está em frente ao HR, que é o maior hospital do oeste do estado, e ao vivo tem os detalhes. Já se sabe o estado de saúde da mulher, Nakato. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, segundo o Hospital Regional, em nota, o estado de saúde dessa mulher é considerado estável, viu? As únicas informações aí que foram passadas para a imprensa. Mas, de acordo com a polícia, essa mulher, ela deu entrada inicialmente no pronto-socorro da Santa Casa de Rancharia, cidade onde mora, depois de ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio. Ela fez os primeiros relatos aos profissionais de saúde que a atenderam, que disseram posteriormente à polícia, ela disse que o namorado queria ali de manhã ter relações sexuais com ela. Ela se negou e, a partir daí, eles começaram uma discussão. Foi então que ele pegou a arma e disparou três tiros contra ela. Depois disso, ele ainda, com um tiro, acabou se matando. Nisso, ela foi levada para o hospital, foi levada, inclusive, para a unidade de terapia intensiva e transferida, posteriormente, aqui para o HR em Presidente Prudente. O homem de 58 anos, tratorista, essa mulher de 54 anos, dona de casa. A filha dela informou também aos policiais que eles tinham ali um relacionamento de cerca de cinco meses e acabaram aí tendo todo esse desfecho trágico, né? Mais um caso absurdo, né? Cruel e covarde de violência contra a mulher. Casa Grande. Relacionamento ainda no início, mas já que mostrava ali fortes indícios de violência e, como a gente viu aí, todo esse desenrolar, né? A pessoa vai lá, acredita que está colocando uma pessoa dentro de casa para somar, para ser uma companheira, quando, na verdade, está colocando um bandido dentro de casa. Obrigado, Nakato, pelas informações.